Vamos supor que tem um ângulo ABC que se parece mais ou menos com isto. O vértice será no ponto B. O ponto A estará por aqui e o C por aqui. E depois vamos também supor que temos um outro ângulo designado de DAB. Ângulo, vamos antes designá-lo DBA. Quer ter o vértice novamente no ponto B. Então vamos supor que se parece com isto. Então, isto aqui é o nosso ponto D. E vamos supor que sabemos que a medida da amplitude do ângulo DBA, sabemos que esta medida é igual a 40 graus. Este ângulo aqui tem uma amplitude de 40 graus. E vamos supor que sabemos que a medida da amplitude do ângulo ABC é 50 graus. É igual a 50 graus. Então, temos várias coisas interessantes a acontecer aqui. A primeira coisa interessante que podem verificar é que ambos os ângulos partilham um lado. Se olharem para isto como semirretas, poderiam ser retas, segmentos de reta ou semirretas. Mas se considerarmos como semirretas, ambos os ângulos partilham esta semirreta, BA. E quando dois ângulos como estes partilham o mesmo lado, chamamos-lhes ângulos adjacentes. Porque a palavra adjacentes literalmente significa juntos. Agora, também podem ter reparado em algo interessante aqui. Sabemos que a amplitude do ângulo DBA é 40 graus. E a amplitude do ângulo ABC é 50 graus. Podem ser capazes de adivinhar qual é a amplitude do ângulo DBC. Amplitude do ângulo DBC. Se desenhássemos aqui um transferidor, não vou desenhar, o meu desenho seria muito confuso. Bom, talvez o desenho muito pressa. Então, se tivéssemos aqui um transferidor, veríamos claramente que este tem uma amplitude de 50 graus. E aqui tem uma amplitude de mais 40 graus. Então, se quisessem descobrir a amplitude do ângulo DBC, essencialmente, isso seria a soma de 40 graus e 50 graus. E deixem-me apagar isto tudo, para manter as coisas limpas. Então, a amplitude do ângulo DBC seria igual a 90 graus. E já sabemos que 90 graus representa um ângulo especial. Este é um ângulo reto. Este é um ângulo reto. Também existe uma palavra que define dois ângulos cuja soma das amplitudes perfaça 90 graus. E essa palavra é complementar. Então, também podemos afirmar que os ângulos DBA e ABC são complementares. São complementares. E isso acontece porque... Complementares. E isso acontece porque as suas amplitudes somam 90 graus. Então, a amplitude do ângulo DBA mais a amplitude do ângulo ABC é igual a 90 graus. Formam um ângulo reto quando somados. E outra terminologia que está relacionada com ângulos retos... Quando se forma um ângulo reto, as duas semirretas que o formam, ou as duas retas que formam esse ângulo reto, ou os dois segmentos de reta que formam esse ângulo reto, denominam-se perpendiculares. Então, como sabemos que a amplitude do ângulo DBC é 90 graus, ou este ângulo DBC é um ângulo reto, isso diz-nos que DB, o segmento de reta DB, é perpendicular ao segmento de reta BC. Ou poderíamos também dizer que a semirreta BD é, em vez de usar a palavra perpendicular, às vezes usamos este símbolo aqui, que representa duas retas perpendiculares. BD é perpendicular a BC. Então, todas estas afirmações estão corretas. E elas surgem do facto de o ângulo formado entre DB e BC ser um ângulo com uma amplitude de 90 graus. Agora, temos outras palavras que usamos quando dois ângulos se adicionam de outra forma. Vamos supor, por exemplo, tenho aqui um ângulo, tenho aqui um ângulo, vamos chamar este ângulo, deixem-me colocar algumas letras que o possamos identificar. Então, vamos supor que isto é XYZ. E vamos supor que a amplitude do ângulo XYZ é igual a 60 graus. E vamos supor que temos outro ângulo aqui. Temos outro ângulo aqui. Vamos chamá-lo, vamos chamá-lo, vamos supor talvez MNO. E vamos supor que a amplitude do ângulo MNO é 120 graus. Então, se quiséssemos adicionar estas duas amplitudes, deixem-me escrever isto. A amplitude do ângulo MNO mais a amplitude do ângulo XYZ é igual a... Isto será igual a 120 graus mais 60 graus, que é igual a 180 graus. Então, se adicionarmos estes dois, essencialmente conseguimos percorrer todo o caminho até metade do círculo. Ou poderíamos percorrer toda a metade do círculo, ou o semicírculo de um transferidor. E quando temos dois ângulos, cujas amplitudes somam 180 graus, podemos chamá-los de suplementares. Sei que às vezes isto pode parecer um pouco difícil de memorizar. 90 graus é complementar. Eles complementam-se um ao outro. E depois, se somarmos até os 180, temos suplementares. Ângulos suplementares. Temos ângulos suplementares. Ângulos suplementares. E se temos dois ângulos suplementares que são adjacentes, ou seja, partilham um lado, deixem-me desenhar isto aqui. Então, vamos supor que temos um ângulo que se parece com isto. Temos outro ângulo. Deixem-me colocar novamente letras aqui. E vou começar a repetir letras. Então, vamos supor que isto é ABC. E temos outro ângulo que se parece com isto. E temos outro ângulo que se parece com isto. Que parece com isto. Não, já usei o C. Que se parece com isto. Mais uma vez, vamos supor que isto tem amplitude de 50 graus. E vamos supor que este aqui tem uma amplitude de 130 graus. Claramente, o ângulo DBA mais o ângulo ABC, se adicionarmos as suas amplitudes, obtemos 130 graus mais 50 graus, que é igual a 180 graus. Então, eles são suplementares. Deixem-me escrever isso. O ângulo DBA e o ângulo ABC são suplementares. Eles somam uma amplitude de 180 graus. Mas eles também são ângulos adjacentes. Mas eles também são ângulos adjacentes. E porque são suplementares e adjacentes, se olharem para o ângulo mais abrangente, o ângulo formado pelos lados, que eles não têm em comum, se olharem para o ângulo DBC, ângulo DBC, isto é, essencialmente, uma linha reta, que podemos chamar de ângulo raso. Então, introduzimos uma série de definições. E agora penso que temos todas as ferramentas que precisamos para começarmos a fazer algumas demonstrações interessantes. E apenas como revisão, falámos sobre ângulos adjacentes e sobre ângulos que se adicionam tenham uma amplitude de 90 graus, que são considerados complementares. Isto soma 90 graus. Se eles forem adjacentes, então os dois lados exteriores formarão um ângulo reto. Quando temos um ângulo reto, os dois lados de um ângulo reto são considerados perpendiculares. E depois, se tivermos dois ângulos cuja soma das amplitudes seja de 180 graus, são considerados suplementares. E se eles forem adjacentes, formarão um ângulo raso. Ou, de outra forma, se tivermos um ângulo raso e conhecermos um dos ângulos, o outro ângulo será suplementar a esse. Eles vão somar 180 graus. Deixo-vos com isto.